Lua, esse mundo de meu Deus é um bloco de ilusão Tem o pequeno e o grande e o médio fraco de ação Que tira as gotas de sangue das veias do próprio irmão Eu também fui vítima disso, fui traído e humilhado Mas tudo eu entrego a Cristo, ele é meu advogado E é quem vai falar por mim no dia do meu jurado É cheio de amor que eu digo, oh meu Deus onipotente Se acaso meu amigo, trai-me covardemente A ele não dê castigo, perdoe aquele inocente Eu dele quis ser parceiro, trabalhamos com carinho Depois de tudo perfeito, cruzo outro em meu caminho E o que fizemos aos dois, ele destruiu sozinho Educação vem de berço, isso o Senhor deu a mim Recebo mal no princípio, pago com o bem no fim Me sinto bem satisfeito, haio desse jeito assim Eu sofro às vezes porque ajudei quem não merece Entreguei a confiança, mas ele não reconhece E é como diz o ditado, quem mais faz menos merece E é como diz o ditado, quem mais faz menos merece Os Bons de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos